Pode arranchar, tô aqui já no ponto Já testou o áudio aí, 3, 2, 1, valendo? Boa noite Campo Maior, boa noite Piauí, boa noite Brasil Está no ar seu podcast, o VBcast, episódio 94 Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante Que é a valorização da vida, conosco está aqui a Ana Carla Que veio aqui conversar com a gente sobre essa temática Mas antes da gente conversar gente, a gente vai falar aqui sobre os nossos Os patrocinadores, a galera que a gente gosta de dizer, né? Que banca a brincadeira Um aluzão aqui para o nosso amigo Gilberto da Água Cristalina Um aluzão também para o nosso amigo Cássio do Atacadão do Piso Tudo em preço baixo Para deixar sua casa mais bonita Agora está ali na Avenida Deneval Lobão, né Valdir? É, ao lado do pai Ao lado do pai Fabinho da Laranja, tudo em frutas Infornet Infornet Internet Banda Larga Que é a internet do VBcast É, Fabinho da Laranja Também já falamos aqui Galeria 86 Lá tem de tudo Que você imaginar Um abraço para a nossa amiga Valkyria Ivo Construções É, tudo para a sua construção Paredão da construção É, do nosso amigo Chiquinho Maria Rosa Marim lá A loja certa de comprar Tudo em móveis É, limpa a fossa galeguinho Um alôzão também para o doutor Gilberto Também para o nosso amigo Léo Mário da Life Jeans E para a dona Socorro Dona Socorro, né Da Misturinha Undoca Tem que ver o porquê que o Ainda não apareceu a imagem aqui na TV Ah, já está aí online, né Beleza, pronto Alô dona Socorro Forte abraço O Valdir está mandando aqui um abraço para você Você que está nos assistindo ao vivo Guardar minha sopa lá Ele já disse que é para você guardar a sopa dele Que daqui a pouco ele está lá, viu É, muito bom Gente, eu queria agradecer aqui a presença da Ana Carla Ana Carla, muito obrigado por ter aceitado nosso convite Seja bem-vinda Muito obrigada O espaço é todo seu A gente vai conversar muito sobre essa temática E a gente fica muito feliz com sua presença Ter aceitado A gente sabe que é um tema que não é Simples de se falar Existe muita resistência Muitas pessoas têm essa questão do preconceito Como a gente conversou no Chamado No PV, né Antes de começar tudo E aí Fique dos batidores, né Então fica com você Fique à vontade para falar Boa noite Oi gente, boa noite É uma honra estar aqui Eu espero poder agregar As pessoas que estão assistindo Que estão ouvindo Que se identifiquem de alguma forma Com o que eu passei Com a minha luta diária, né Porque não é fácil E eu aceitei Mas para poder A gente tem que falar sobre essa temática É uma coisa que precisa Chegou a um ponto que não dá mais para Só quando acontece As pessoas comentam ali e passam A gente precisa se conscientizar Da situação, né Atual Da saúde mental das pessoas Que eu acho que não existe quase ninguém Bem atualmente de saúde mental Recentemente A OMS E alguns sites As sites que eu gosto de falar As sites daqueles que Você pode dizer que tem as informações Respaldadas Tem um embasamento Divulgaram dados Sobre a saúde mental das pessoas Falando de diversas questões Sobre essa questão da solidão Da depressão E em diversas esferas E o Brasil Para quem quiser fazer um Google aí Depois Para dizer que a gente não está falando aqui Coisas que não tem nex É um país onde quase 7 milhões de brasileiros São afetados pela depressão E na sua grande maioria Mulheres Não é verdade? Sim Como eu estava conversando contigo Hoje eu conversei com a minha amiga Richelle A gente estava comentando sobre esses dados Segundo a OMS Até setembro de 2023 Os casos registrados no Brasil Eram 38 casos por dia de suicídio Fora as tentativas E casos que não são protocolados Que as pessoas nem tem noção Eu digo isso porque eu vivi E aqui na nossa cidade Eu vou falar mais à frente Como é a situação atual Que as pessoas não tem uma dimensão Do que realmente acontece Por trás dos bastidores É o que ele chamou de casos subnotificados Isso, justamente Cada um caso Que acaba Digamos assim A pessoa Comentendo uma tentativa contra a própria vida Existem 10 ou vários Que não são notificados E aí assim Tem muito mais a questão das mulheres Registrados Porque as mulheres aceitam Elas buscam ajuda Muitos homens Não querem aceitar Eu digo isso por relacionamentos que eu já tive E não aceitavam Vamos para a terapia Tu tem uma personalidade assim Tu pode ter um problema Não, não tem Isso é frescura Isso não existe Então assim Os homens se retém Eles meio que se protegem E aí Os dados É maior das mulheres Mas por quê? Os homens não buscam A maioria, né? Não buscam ajuda Então fica aqui a dica Homens busquem Façam terapia Em nome de Jesus Vão lá Entender a mente de vocês Que é uma coisa complexa, né? Na sua opinião Você acha que Talvez as pessoas estejam relativizando O problema? Que a coisa é um pouco mais grave Mais que as pessoas... Muito É muito mais embaixo Por exemplo Aqui em Campo Maior Tem dois casos recentes Como a gente estava conversando Eu conheço o Marcos desde pequena Ele morava na rua Atrás da casa da minha avó E a gente cresceu ali, né? E aí casos recentes De pessoas que a gente conhecia De infância Foi o Haroldo Que era meu amigo E o Ivan lá de Flores, né? Que pegou todo mundo de surpresa E quando aconteceu Todo mundo Meu Deus Mas por quê? Uma pessoa tão nova Tem filho Tem dinheiro Tem isso Tem aquilo E vai muito além Uma psiquiatra Que eu admiro muito Que é a Ana Beatriz Barbosa Que ela é minha referência Porque assim Quando eu comecei A apresentar Os sintomas Os sinais Eu comecei a estudar sobre Porque eu queria entender Minha mente Porque eu não queria Prejudicar ninguém Um relacionamento Minha filha Que é o que eu mais Tento preservar, né? E ela falou uma coisa Ana Beatriz Que eu nunca vou esquecer Vou levar pra vida O trauma É muito Muito cedo Por muito tempo O que isso quer dizer? Porque por exemplo Os meus traumas Vêm da minha infância São enraizados, né? E não culpando Minha família Minha mãe Meu pai Eu tive um embasamento Ali Meus avós Como tu conhece Só que assim Todo mundo tem que ter seu corre E os pais da gente Fazem o que pode, né? E aí não tem como Muitas vezes Estar 100% presente Não tem como Estar dando aquela assistência, né? Então assim O trauma É uma coisa Que é muito Muito cedo Que pra mim Foi muito cedo Separação, abandono afetivo De pai e mãe Cada um foi viver sua vida E eu fiquei meio que ali Minha irmã era mais velha E por muito tempo Porque eu tenho esses traumas Até hoje Até hoje, né? Até hoje Sim E aí isso que foi No decorrer da minha vida Com outros fatores Foi Foram desenvolvendo O meu problema Como eu te falei O meu CID, gente É transtorno De personalidade Borderline E dentro da borderline Tem a depressão Tem a ansiedade Mas por que eu tô falando Sobre o meu CID Que é o meu diagnóstico É importante Você buscar Um tratamento Ajuda Porque como é que você Vai tratar Uma dor no seu pé Se você tá doente do pulmão Um exemplo, né? Então como é que eu vou tratar A ansiedade e depressão Se meu problema É bem mais enraizado Então É importante Essa pauta, né? Das pessoas Buscarem ter O autoconhecimento Falar Cara, não tá legal aqui Não tá resolvendo Eu vou ter que buscar ajuda E aí o psiquiatra O psicólogo Que vai te Designar O que precisa ser feito As medicações Se precisar As terapias E É isso que acontece, né? Hoje na sociedade Campo Maior Eu não sei se tu sabe Mas Sem preconceito nenhum Eu já fui uma pessoa Que eu era usuária de droga Isso eu falo no meu testemunho Que eu já dei na igreja E tal Nós Essa juventude Acho que As coisas estão Tão complicadas Tão difíceis Que a gente Busca refúgio Coisas rápidas Soluções rápidas A gente busca em drogas Em álcool E a gente não Busca se tratar Interiormente, né? A gente sai devastando Quem tá na nossa vida Quem tá do lado Então eu acho que Isso vai gerando Uma bola de neve E as pessoas não falam sobre Ah, isso é frescuro Isso é besteira É por causa de macho É por causa disso É por causa daquilo E não é As pessoas precisam Se conscientizar da gravidade Que é Hoje a saúde mental Você falou bem no começo Da sua fala Sobre a questão dos sinais Para as pessoas entenderem melhor O que seriam esses sinais Porque uma coisa assim Não acontece da noite para o dia Vai mandando sempre Como foi que você Teve aquele primeiro estalo Que você percebeu Que não tinha Que não tinha alguma coisa Que não tava certa Vamos lá Respira É assim Sinais É o que as pessoas Ao meu redor veem E os sintomas É o que eu sinto A partir do momento Que tava só nos sintomas Em que eu sentia Coisas estranhas Eu dizia Não, isso é besteira É coisa da minha cabeça Tô ouvindo vozes Eu tô Tô com um problema aqui Mas nada Quando as pessoas Começaram a ver Nada que alterava a rotina Nada que alterava a rotina Quando as pessoas Começaram a perceber Porque eu sempre fui Uma pessoa Quem me conhece Eu sou alegre Sou brincalhona Começaram a ver Eu me isolando Muitas vezes Ou eu não comia nada Ou eu comia muito Já cheguei Tipo ao extremo Já cheguei A tipo 50 quilos E já cheguei a 90 quilos Eu cheguei Sabe De sobrepeso E baixo peso Porque é um extremo Na ansiedade Que ela vai gerando isso Eu comecei A sentir isso Quando eu tinha Desde pequena Eu tinha Tudo que me frustrava Eu não sabia lidar Com a frustração Porque eu achava Que minha vida Já era tão complicada Quando eu era pequena Que qualquer coisinha Que acontecia Eu já Pronto Acabava Tirava mesmo Essa menina é mimada E não era Era já o problema Só que ninguém entendia Ninguém sabia Nem se falava ainda Em depressão Quando eu comecei Tinha uns 12 Pra 13 anos Que eu tive meu primeiro relacionamento Com o pai da minha filha Comecei muito novinha Não sabia administrar Muita coisa ainda Eu tinha dúvida Eu comecei a sentir Tipo Eu era Muito possessiva Em muitas coisas Era muito ao extremo 8 ou 80 Eu não sabia dosar Aí quando Eu tive minha filha Eu fiquei com uma Dependência emocional dela Eu não cheguei a ter Uma depressão Pós-parto Mas eu fiquei um tempão Não queria sair de casa Eu comecei a sair de casa Depois que minha filha Já tinha um ano E Alguma coisa E aí eu comecei a perceber Coisas estranhas Aí comecei a ter Quando Comecei a ter problemas afetivos A questão do abandono O medo de ser abandonada De ser frustrada E aí eu ficava mal E começou Os sinais Desencadeou Na separação Na separação Do pai da minha filha E aquilo foi me gerando Muitas coisas Mas não que ele tenha culpa Era um problema Que já estava Lá enraizado Só que ainda não tinha Chegado ao ápice Não tinha explodido Aí começou Com cidade pequena Começou muito julgamento As pessoas comentando Isso e aquilo Sem saberem E aquilo do julgamento Do me sentir mal Resumindo Eu me senti um lixo E aí foi quando Eu comecei a apresentar Os sinais de Eu comecei a pensar Cara, eu não quero mais viver Tô cansada Tipo, viver Pra mim era um Um cansaço Era uma dor Horrível Acordava todo dia Era um sacrifício Eu olhava pra minha filha Eu falei Cara, minha filha Não merece uma mãe assim E aí aquilo foi aumentando Foi aumentando Eu comecei a me mutilar Eu tenho mutilações No meu corpo inteiro Eram coisas que eu fazia Pra aliviar A dor Que eu sentia Era uma dor tão intensa Tão grande Que eu não sei Nem dimensionar aqui E aí Tentei a primeira vez Em 2020 Tentei Minha vizinha me pegou Com cordão no pescoço Tomei algumas medicações E não foi tão grave Aí foi quando Minha mãe As pessoas Perceberam Que o cara não tá Não tá legal E não Comecei a fazer o tratamento Iniciei bem Fui embora pra Terezinha Fui estudar Não queria mais ficar aqui Tipo Queria mudar tudo Tudo na minha vida E eu fui diagnosticada Com depressão e ansiedade E traço os bordas Não o border em si Isso em que ano? 2020 Foi bem antes Foi um pouquinho antes Da pandemia E aí eu comecei A fazer o tratamento Pra ansiedade e depressão Só que tinha alguma coisa Que não era legal E aí eu não Não era assim Muito de beber Eu não era de sair Quando eu fui morar em Terezinha A pessoa, né Só Só eu e minha filha Apartamental E aí quando ela vinha pra cá Final de semana Eu comecei A beber Aí eu falava assim Eu não posso beber E misturar com remédio Então eu prefiro beber Então eu comecei a beber Praticamente todo dia Depois do almoço Eu tomava quatro, cinco cervejas E aí foi gerando aquela compulsão Aquele excesso, sabe E aí eu Não, eu tô bem Aí eu comecei a usar droga Porque eu queria Sei lá Eu queria apagar Eu queria Esquecer aquela dor Que eu sentia Porque era uma dor constante Cansei de muitas vezes Eu tava lá no apartamento No quarto andar Olhava pra baixo E pensavam Eram pensamentos constantes E aí eu fiquei Por muito tempo assim Aí a pandemia Tive covid Que a gente tava conversando Peguei covid duas vezes E uma das vezes Eu fiquei bastante ruim Fui pro hospital Fui internada Fiquei no balão de oxigênio E o pânico A ansiedade Piorava o quadro Era uma coisa que ninguém sabia Como é que era Ninguém sabia como é que era E todo mundo em casa Desesperado Ninguém sabia o que era Todo mundo com medo Eu perdi o pai de um amigo Muito amigo meu E aí Era pânico, né Terror Ninguém sabia Era uma coisa muito incerta E passou Quando passou Minha mãe pegou covid Ela trabalhava no HU Aí ela desenvolveu Um problema cardíaco E eu vim embora Porque eu não queria Ficar longe dela Passou por um processo Separação e tudo Vim embora Quando eu vim pra cá E minha depressão Ficou mesmo Lá em cima Não tava mais fazendo tratamento Acompanhamento Às vezes eu fazia Uma sessão de terapia Mas terapia Gente, terapia não é Não é uma coisa É assim É dois anos É dois anos A minha terapia é uma vez por semana Né E aí o psiquiatra Tá agora de três em três meses Mas assim É uma coisa que Eu preciso colocar pra fora Ela vai me aliando Ajudando Organizar meus pensamentos Porque eu penso em muitas coisas Ao mesmo tempo Às vezes eu não sei o que fazer E a terapia ajuda muito Ela vai desenrolando Os fiozinhos soltos Sabe? Da cabeça Então Façam terapia Meus amigos estão Tô, tê, tê, tê Na cabeça Dê a mãozinha Vamos pra terapia Na casa tudo Precisa terapia Gente, com terapia Tudo se resolve Sabe? Às vezes a gente não tá bem Mas a gente tem que fazer terapia Pra lidar com pessoas Que precisam fazer terapia E não fazem Sabe? Porque muita gente adoece Por conta do outro É verdade A questão do contato De não conhecer o que tá acontecendo E tentar buscar ajuda E não encontrar Porque é um problema Que as pessoas não comentam Não falam Não conhecem É um tabu É um negócio complicado Quando eu abro a boca e falo A Zena Carta é muito corajosa De tu expor Sem teus erros Tuas dores É porque assim Eu acredito Roberto Que na nossa maior dor É de onde A gente tem o maior subsídio Pra poder ajudar outras pessoas Eu posso falar com propriedade Porque eu passei E passo, né? Quando Assim É um Como você falou É do 8 ao 80, né? Quando você tá de um jeito Aí você tem sempre Aquele grupo de amigos Não falta convite pra Sair Sair e tal Mas quando a pessoa tá Na pior Aí todo mundo Desaparece, né? O que eu passei Porque tipo assim Eu vivi todos os extremos, né? Já tive muita amizade De festa De farrom Mas esse povo Não é teus amigos Não sei o que Só que a gente Ah, que nada A mamãe sabe de nada Só que a gente esquece Que os pais da gente Viveram as mesmas coisas Verdade E a gente esquece isso E aí muitas vezes Eu não queria escutar Eu achava que eu sabia Que eu resolvia só E não é assim Então, Roberto Com o tempo A gente vai vivendo Mas quando a gente vai apanhando Vai caindo Vai levantando E vai aprendendo Aí quando eu vim embora Voltando Eu vim embora E minha depressão Foi piorando E aí eu já comecei a pensar Como é que minha filha Ficaria melhor sem mim Sabe? E não querendo me sobressair Eu fiz tudo de errado Mas eu sempre tentei manter Minha filha assim Numa bolha Sabe? Intacta Eu tentei não deixar Minha tempestade molhar ela Porque minha filha é sagrada Para mim Está me emocionando Quando eu falo dela Porque a Sofia é E ela sofreu muito Porque quem está em volta Sofre também Minha mãe Minha irmã Ana Flávia E meus outros irmãos Que por baixo de pai E aí quando eu cheguei Ao ponto de De pensar Tipo Eu Eu cheguei no meu limite Eu falei Não quero mais Não quero Continuar com isso É É muito decepção As pessoas Na minha cabeça Ninguém gosta de mim Eu sou errada mesmo Eu sou isso Eu peguei O julgamento das pessoas Para mim E vesti Tipo eu vesti a camisa Eu sou mesmo Tudo que as pessoas falam Não é assim A gente Não é o que E as pessoas falam A gente é o que Deus acha da gente E aí foi quando Eu decidi Em novembro Fiz cartas Deixei tudo organizado Sabe E E fiz Tomei 130 comprimidos Uma medicação Duas medicações Na verdade Bem fortes E Eu estava tão fora de mim Que eu tomei Minha filha estava em casa Foi o momento que minha mãe Tinha saído Estava todo mundo em alerta Porque eles perceberam Que eu estava em crise E aí minha mãe Foi comprar algo para comer Eu fiquei com a Sofia Eu falei Eu vou tomar bem que um remédio Para dor de estômago E isso ela conta Eu não lembro Ela tem oito anos Estou com dor de estômago E aí eu tomei os remédios Ela só viu eu jogando Em umas caixas Em cima do guarda roupa E fui deitar E falei que eu amava ela Que eu ia viajar Que Que Amava ela Tipo assim Eu me despedi Fiz carta para ela Revelei foto Tudo E tomei os remédios E deitei do lado dela E aí minha mãe Eu sempre acordo muito cedo Eu acordo tipo Quatro e quarenta da manhã Cinco horas no máximo Eu gosto de correr Sou bem ativa E aí minha mãe disse Que isso foi num sábado Dia primeiro Acho que foi primeiro Quando foi no domingo de manhã Andando sete e meia da manhã Dormi com a Sofia Embraçada com ela Eu sempre dormi com ela Dormi no quarto da minha mãe Nesse dia Que eu estava E aí ela Achando estranho Não Na casa não levantou ainda não Sete e meia da manhã Está estranho Quando ela foi Me chamar Filha Acorda Pega água Quando ela me virou Ela viu que eu estava já Roxa Estava com a língua de fora Estava espumando E já estava Estava em overdose Eu tive uma overdose Medicamentosa E aí ela se desesperou Chamou o SAMU Quero até agradecer Que a equipe do SAMU Eles foram De uma extrema Sabe Um extremo profissionalismo Cada segundo Ali contou Sabe E também A questão da UTI Porque eles fizeram Atendimento lá no chão mesmo Que minha mãe me fala Os sinais estais Estavam muito baixos Quando eu cheguei no hospital Já fui direto para a sala De estabilização E já foram me entubando Então Cada procedimento Foi essencial Quero agradecer Aqui aos profissionais Do hospital regional De campo maior Pela UTI Eu fui na ouvidoria No dia que eu saí Eu fui caindo E fui agradecer Profissional para o profissional Porque Se não fosse mesmo Além de Deus Eles E a estrutura da UTI Eu não teria Não teria escapado Não teria E aí os médicos Falaram Fui estabilizada Fui ligada Noradrenalina Fui entubada Vou até Colocar a foto Depois para ti E aí eles falaram Agora entre ela e Deus Porque Fui para a UTI E esperar ela reagir Eu estava em coma Quando foi no outro dia Eles O boletim médico Era o seguinte Preparar a família Para óbito Porque o bronco Eu aspirei Alguns comprimidos Foram parar no meu pulmão direito Arrebentou meu pulmão E aí isso causou Uma infecção Tive pneumonia Tipo imediato Estava dando muita febre E eles falaram Ela não Não tem jeito Ela Se ela escapar É com sequelas Ficar vegetando Algo do tipo E aí vem a questão Da minha Hoje Da minha decisão Da minha religião Porque eu cresci Na igreja evangélica Me afastei Dos caminhos E eu acho assim Tu tem alguma religião Definida? Católica Católica, né? Ah, tia Rosa e tal Lembra Minha religião é Deus A minha avó é Beata Dentro da igreja Praticamente Só que a minha família Do meu pai São todos evangélicos E eu sempre me identifiquei Eu sentia que o meu chamado Era muito Precisava Tinha alguma coisa com Deus E aí Eu digo assim Eu estar aqui hoje Contigo Além De Não é coincidência Não é por acaso Espero Como eu falei Que a nossa conversa Toque outras pessoas Que elas possam Se atentar pra isso Mas foi Deus Não tem assim Outra explicação Os médicos Chegou um ponto Que os médicos falaram Olha Tudo que estava A nosso alcance Que o homem Estava ao alcance do homem A gente fez Agora entre ela e Deus E aí fizeram Um grupo de oração Cada um na sua religião Quando eu acordei Que eu Tive coragem De ver Você passou quantos dias Desacordada? Cinco dias Em coma Como induzido Não Coma profundo Coma profundo Estava em coma Não reagir Eu estava ligada Nos aparelhos Aí eles Chamaram Minha família E falaram A gente vai começar A fazer o desmame Das drogas Porque o coração Estava batendo Por conta Da noradrenalina Eu estava respirando Por conta Dos aparelhos Me alimentando Por sonda Eu estava Vegetando lá E eles falaram A gente vai começar A fazer o desmame Meia noite Se ela reagir Bem Se não A gente não pode fazer mais nada E aí Quando eles foram Fazendo o desmame Eu fui Acordando E eu acordei Primeiro eu acordei Muito agitada Eu não lembro Tiveram Que me sedar De novo Porque eu acordei Muito agitada Por conta Acho que é feito Das medicações E tudo E aí Quando eu acordei Mesmo Foi dia 8 8 de dezembro Já De entrada Dia 2 Acordei dia 8 Que era eu mesmo Tipo Consciente E a primeira coisa Que eu acordei A primeira coisa Que eu vi Quando eu acordei Que eu abri meu olho Eu não podia me mexer Eu estava meio Desado e tal Eu vi um paciente Morrendo Num leito da frente Na UTI E ali naquele momento Eu entendi O que Deus queria Dizer pra mim Eu falei assim Por que eu Deus Tipo Tantas pessoas Sabe Fazem Se não tem Uma chance De voltar E eu estou aqui Hoje Pra honra e pra glória De Deus E aonde eu for Eu vou falar Sobre o Deus Que me salvou Que me tirou Daquela UTI E que está restaurando Minha vida Sabe Porque eu estou em processo De recuperação Ainda Pulmão ainda Está meio assim Já voltei Algumas atividades físicas E estou me cuidando Mentalmente Principalmente Mas No mais É isso Eu queria Falar Para as pessoas Que Não Não permite Chegar a esse ponto Se você está Sentindo alguma coisa Diferente Você vê que Está Pensar Não é normal Você pensar em Tirar sua vida Não é normal Não é Ah é só porque Eu tive um dia estressante Eu estou aqui Quero morrer Não Não é normal Então assim Procura Procura ajuda Procura Se você não tem Porque assim A gente sabe Que terapia é caro É por semana E tal Procura o CAPS Tem a enfermeira Luciane Miranda Ela está conversando Contigo sobre isso também São profissionais Altamente assim Capacitados Sabe Que te acolhem Tem a Ana Amo Ana Beijo para a Ana Que trabalha lá também E Do médico Enfim Você se sente acolhido Não deixa Acumular Sabe O meu conselho É esse Para qualquer pessoa E os pais Por favor Um dia desse Eu estava vendo No tiktok Uma menina de 12 anos Que tirou a vida Aí tu vai pensar Meu Deus Que com uma criança De 12 anos Tem depressão Então O diagnóstico Do problema correto Vai gerar Um tratamento correto E provavelmente Tu vai ter mais chance De cura De qualidade de vida Eu tenho uma cognição perfeita Eu não sou doida Gente Essa daí é doida Não Eu tenho um problema Que eu estou tratando Mas assim Eu digo assim Eu sou uma pessoa triste Com momentos felizes Por enquanto Porque isso vai mudar Eu acredito Porque eu estou me tratando Para isso Porque eu tenho uma pessoinha Que precisa de mim 100% Sabe E quando eu acordei Que eu voltei para casa Tu sabe qual foi a primeira pergunta Que minha filha me fez Por que você ir embora E ia me deixar Ela fez exatamente Essa pergunta para mim Isso Ela fez a pergunta Chorando muito Aí eu olhei para ela Aí eu Caralho O que eu estou fazendo Com minha filha Então A sua vida Não é só sua Sabe Tem pessoas Que precisam De você A minha vida Não é só minha É da minha mãe É da minha filha Então é muita coisa Envolvida Então a partir do momento Que eu quero tirar A minha vida Estou tirando a vida De várias pessoas Hoje eu penso Eu agradeço Todo dia Quando eu acordo Eu falo Senhor Muito obrigada Por mais um dia Hoje poderia ser um dia Horrível Está sendo um dia horrível Para minha filha Para minha mãe Sabe Deus como é que Minha filha ia crescer Ela está com os traumas dela Já começou As sessões dela De terapia De pequenininha E vai fazer Para o resto da vida Não só por isso Mas porque é importante E os pais também Eu não sei Marcos Se é por conta Das telas Das redes sociais Que as pessoas Passaram aquelas coisas Muito rápido Existe isso também A questão do excesso de tela Do excesso de tela Eu sei que Para a gente ter Um certo equilíbrio Na vida A gente precisa De três pilares Eu digo sempre O principal O psicológico O emocional E o espiritual A gente precisa ter Esse pilar A gente precisa ter Tem gente Ah eu só Tudo bem É uma escolha Só que É comprovado Cientificamente Que uma oração Pode mudar tudo Isso é verdade É comprovado Se você está passando Por algum momento Se apega a Deus Sei lá Fala para alguém Que realmente Pode te ajudar E muitas vezes A gente vai desabafar Com aquele amigo De festa Ah mulher Pô vamos embora Te arrumamos Bora para a festa Te anima Pega aqui Pega aqui É uma carreira Amigo de festa Não é terapeuta Viu Escuta ele Não é Por favor Embar não é consultório Às vezes a gente Senta ali Desafoga as mágimas Acordando de mais liso Com uma vergonhazinha Assim Com um problema maior O problema maior Então gente Por favor Terapia E Carlinha Você falou Uma coisa que É comum Muitas pessoas Que passam por esse problema Relatarem E as vezes as pessoas Podem até estar Nesse momento Nos assistindo Que tem um monte de gente Assistindo Gente Ouvindo das pessoas Já trouxemos aqui Outras pessoas Para falar de depressão Mas eram psicólogos É a visão técnica E pela primeira vez A gente está trazendo Uma pessoa Que nos está dando A visão Do quem passou Pelo problema E a gente vê De impotência Impotência Total Tu começa a escutar Muito o que as pessoas falam Tudo o que as pessoas falam Afeta Afeta Tem um peso gigante Na sua vida Tem É horrível E aí tu começa Sou feia Eu não quero sair de casa Eu cheguei a ter vergonha De sair A ter uma imagem negativa De si mesmo Você se ver Como a pior pessoa do mundo E Você Ou você come demais Como eu falei Ou você não come nada Aí já é ansiedade Ansiedade Gera isso E tu começa a se isolar E as pessoas não entendem Os teus amigos Muitas vezes Mulher Um bora Me responde E eu não consigo Eu estou fazendo Um sacrifício Sobre-humano Para me levantar Da minha cama E me manter viva Só que as pessoas Não entendem E está tudo bem Porque É muito difícil Acho que é uma fase Acho que é uma fase E aí eu sempre digo Olha Então assim Eu comecei Eu não quero mais ter amigo Eu não quero mais ter Amigo Eu não quero mais ter relacionamento Eu não quero Só era tipo Eu e minha filha E pronto O que me fazia Me levantar Fazer o café da manhã Dela Arrumar ela Era ela E eu nada Tipo Entendeu Eu estava Nem para mim E a dor Era uma dor Tão intensa Eu não sei Te explicar Que muitas vezes Gera Falta de ar Anse de vômito Urticária Coceira mesmo Na pele Eu tive tudo isso Queda de cabelo Não é normal E aí Passa para o outro estágio Que é a questão Da mutilação Dá para ver Eu sou toda assim Meu corpo Aqui Na perna E era em momentos Que eu estava sentindo Uma dor tão profunda Que eu queria sentir Uma dor maior Para poder Silenciar a outra Isso Então assim Quando Pais Pelo amor de Deus Eu vejo Muito de modinha Né Né Se cortar Eu não sei Eu não sei Na minha época Já tinha Na época Que eu estudava No patronato Vinha com os cortezinhos Não sei o que Cara Pelo amor de Deus Mãe Pai Tu vai ter o filho Todo dia Eu sei que às vezes Filho Dá muito trabalho Tu chega cansado Tá estressado Meu Deus Eu só quero deitar Biquetor Eu quero meter no meu celular Quero fazer mais nada Aí fica o menino chamando Aí tu pega e faz o que Só com uma tela no menino Tu enche o menino De coisa De jogo De não sei o que E a criança vai Ficando dependente daquilo Se a gente que é adulto A gente Muitas vezes A gente não tem o controle Meu Deus Eu estou duas horas Já no celular Meu Deus Misericórdia Imagina uma criança Né Então assim Pais Por favor Observe também O que os seus filhos Estão consumindo A Sofia tem um celular hoje Só que Por que? Como sou separada do pai dela Precisa ter contato com o pai Com a avó Ou então Quando ela está lá Eu preciso falar com ela Para não ficar incomodando Mas tudo que ela faz É monitorado pelo meu celular Tudo que ela baixa Tudo que ela mexe Histórico Tudo é no meu Ah isso é psicopatia Não é Ela tem uma criança Tem oito anos Isso aqui serve para ajudar Muita coisa Só que também atrapalha muito Entendeu? Então Precisa dessa atenção redobrada Não dá Não dá mais para dormir Não dá mais para vacilar Com essa geração que vem Eu acredito que vem cada vez pior É verdade E dados que nos apontam que Emocionalmente as pessoas estão mais estáveis Né? Elas têm passado por problemas As pessoas estão bem por fora Você vê aquela pessoa A gente se engana Porque quem conhece seu perfil Pô Ana Carla Atleta Uma área Posta foto legal no Instagram Mas Ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe O Instagram é apenas um recorte da vida da pessoa Grande parte do outro lado da vida Que não vai para o Instagram É o que ela vive no dia a dia É o que você vive no dia a dia E é essa parte Que as pessoas estão conhecendo agora Né? Tão Sim Vendo que não é Ali não é tão Assim Os bastidores não são tão bonitinhos Né Mar Porque todo mundo tem suas lutas Claro Eu digo sempre Né? Todo mundo tem Um dia Horrível No trabalho Em casa Seja lá onde for E aí só que Eu vou estar postando coisa ruim no meu Instagram? Não Para inimiga ver E ficar rindo da minha cara A gente não vai, né gente? Aí a gente começa a se comparar Caralho, o corpo dessa menina Tome Photoshop Tome não sei o que Tome filtro Tome filtro Então gente Parem de se comparar Parem de achar que Né? A vida do outro é melhor É verdade Tipo assim Porque a gente começa a achar assim Ah cara Minha vida é muito ruim Olha a vida de fulano Muitas vezes eu escutei A pessoa está comigo Rapaz é fulano de tal Nem estuda Não faz nada Olha a vida de fulano Segunda-feira na praia Então assim gente Vai saber o que está por trás Assim É muito difícil E outra coisa Que eu queria salientar aqui A questão também das redes sociais Já entrando nesse assunto Minha gente Por favor Negócio de site De fofoca De não sei o que Eu já fui Já falaram mal Já falaram bem Mas isso acaba Com a vida da pessoa Gente As pessoas estão acabando Com a vida das outras De graça Por fofoca Por like Campo maior cidade Que eu amo Só que eu tenho Muitos traumas Daqui também Inclusive nós temos Até que destacar Que tomara que ele Não veja Se ele vê Se vir Não me processe Quem? O dono do Twitter É o Fuxico Que ele Publicou uma fake news Sobre um relacionamento De uma menina Que tinha um possível Relacionamento Com o Whindersson Nunes Sim E aí Como ele era um site Que tem 30 milhões De seguidores As pessoas começaram A molestar a menina O choquei Lembrei E é O choquei O choquei E acabou que a menina Cometeu suicídio São tantas camadas Então assim E a pressão Nas redes sociais Foi muito forte E ela não conseguiu E às vezes E aí é isso A pessoa vê Uma pessoa tendo Um tipo de vida E aí julga Minha gente É o seguinte É o que eu digo assim Eu já Tudo na minha Vida Que eu falei Que eu não iria fazer Que se fosse comigo Seria diferente Eu passei por tudo Dez vezes pior Então a gente Tem muita mania De julgar o outro Ah mulher Tu viu fulano Tu viu É bom a gente fofocar A gente vai tomar Cerveja A gente Tem o que fazer Eu digo assim Campo é uma cidade Provinciana Depende muito De política De se daquilo É a cidade O entretenimento Daqui é o que? Fofoca Eu amo Campo Maior Não levantei Hater Pra mim Eu amo Campo Maior Mas assim É muito complicado É como eu te falei Chegou um ponto Na época da minha separação Que eu fiz umas coisas erradas Que eu não me orgulho Mas que graças a Deus passou Uma mulher Que eu nunca vi na minha vida Eu tava caminhando Da mulher Lindo no açude Ela falou Tem a mulher Tem uma vagabunda Desculpa A palavra Você tem que cortar Eu esqueci que a gente tava Tá liberada A mulher me falou E me xingou E eu disse Mas quem é? E também Mas por que? Eu recebia Hater Te mata Te isso Te aquilo Pela situação Da época Então assim Hoje eu já lido de boa Hoje vem É mesmo Entendeu? Tipo Não ligo mais Mas na época Foi muito difícil pra mim Nossa Eu falo hoje sorrindo Mas eu queria morrer Eu ficava morrendo de vergonha Eu passei muito tempo Na casa tu sumiu De Campo Maior Eu tinha vergonha Eu tinha vergonha assim Sabe? Então é muito difícil As pessoas estão acabando Com a vida das outras De graça Tem um que eu Até porque assim Tem informativo Tem aquele meu Campo Maior Que vez eu não sigo Pessoas me mandam Ah tu tava no meu Campo Maior Hoje você mandou de novo Que foi que eu fiz meu pai? De novo Mas assim É legal a questão Do entretenimento Só que O entretenimento Muitas vezes custa A vida de alguém Então É verdade É bom a gente tá Tendo cuidado Inclusive isso aí tem sido Batera de debate Essa questão Das redes sociais Da regulação Não assim Não pra impedir Das pessoas postarem Mas pra responsabilizar Sobre certas questões Por exemplo Você vai falar de uma pessoa De algo que você não sabe Se ouviu falar E aí você vai expor Pra 20, 30, 50, 100 mil pessoas Cada pessoa que vai ver Aquela postagem Vai interpretar da maneira dela Tem um amigo De interesse Porque ela é bem maior Que tiveram Destruída Casamento destruído Por conta de um erro A pessoa Tu imagina O que que acontece Mas assim Nem todo mundo Eu digo assim Quando você fala Algo pra alguém Que você magoa alguém É como tu pegar uma pedra E jogar num rio Numa água Tu nunca vai saber A profundidade Que aquela pedra vai A pessoa pode estar Tudo ok Ah eu não vou ligar Mas também a pessoa Pode estar por um 3 E aquilo pode Acabar a vida da pessoa E acaba a sua Porque você se sente culpada Se você tiver O mínimo de consciência Tu vai dizer Porra por que que eu fiz isso Porque eu também Já fui a outra pessoa Já fui a pessoa escrota Da história né Que nós todo mundo A gente tem E hoje graças a Deus O que muda Eu escolhi Não ser mais Essa pessoa Carlinha Essa sua Relação com Deus Como você colocou Aqui pra gente Ela Passou a se Estreitar Como você falou Você nasceu num lar Sim Mas se afastou A partir do momento Que você Pensou assim Não Eu tenho que me aproximar De Deus Porque ele me deu Uma oportunidade E por que que você Agora entende Que você tem uma missão Por conta dessa Porque assim No que eu creio Deus tem um propósito Em absolutamente Tudo que ele faz Tem uma passagem Em Romanos 28 Que diz Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Que fazem tudo De acordo com os seus propósitos Então assim Deus não faz Nada por acaso Eu estar aqui Não é por acaso Eu ter passado por isso Não é por acaso Então se Deus Me deu a chance De voltar Que foi ele Ele que me deu a vida Ele que permitiu Eu voltar Que infelizmente Muitas pessoas Não tem essa chance Então eu vou falar dele Aonde eu for Ah ficou doido Ficou fanático Eu fiquei Tá me deixa Mas eu tenho sentido Uma paz absurda Ultimamente Sabe Quatro meses E Eu penso assim Cara já vivi Tudo que eu queria No mundo E de lá eu vim E pra lá Eu não quero mais voltar Porque Foi Era tipo assim Eu vivi uma coisa Hoje momentânea Maravilhosa Só que parece Que no outro dia Era arrebentado Tudo assim Era destruído Sabe Não tinha paz Então não vale a pena Tudo aquilo que custa Tua paz Tua sanidade mental É muito caro É muito caro Não vale a pena Não vale a pena Você perder sua paz Por pouca coisa Não Não Então assim É uma coisa difícil Porque existe abdicação Eu como gostava muito De beber De sair De namorar Existe uma abdicação E tudo Mas Nada se compara Eu chegar e olhar Pra minha filha Ver que minha filha Tem orgulho de mim Ver que ela tá bem Eu acho que o ponto É esse Sabe Isso é importante Você tem uma razão Pra poder Tá seguindo em frente Todos nós temos Basta a gente Olhar em volta É Eu também estava Observando no seu Instagram Que você Tem andado Em algumas igrejas Falando sobre esse relato De experiência Durante essas suas caminhadas Nessas igrejas Você tem encontrado Com muitas pessoas Que passaram Pela mesma situação que você Nossa É A última vez que eu preguei Foi numa igreja Lá em Teresina Filadélfia Internacional Tem meu amor Tem meu carinho Pastor Márcio Sérgio Eu acho que tinha Mais de mil pessoas E eu relatei Meu testemunho Foi colocada a foto E eu falando Sobre a minha vida Minha trajetória E eu vi as pessoas chorando E muita gente me procura Ora por mim Ora pelo meu filho É Que passa pela mesma coisa Muitas mães colocam A mão na cabeça Eu não entendo Por que esse menino é assim Essa menina é assim Por que está acontecendo Isso e aquilo Ela tem tudo Ela é nova Ela é bonita Aí eu vou lá E converso E isso assim Eu tenho conseguido Ajudar algumas pessoas Com o meu testemunho de vida E gerar testemunho Dói Dói muito E também chama Muita atenção das pessoas No caso Mandar aqui um alô Aqui também Tem um pessoal Que está Tanto na rede Como na rede vizinha Né Valdir Vamos ver aqui Nossa amiga Evandro Está aqui acompanhando a gente Padua Neves Vicente Afonso Miquelaine Silva Pedro Alva Isso tudo no Facebook Que é o Mix Rumin Está onde o Rumin Rumin está bem aqui no Facebook No Facebook Eu estou atualizando aqui Quem não está aparecendo aqui Para mim ainda não Espera aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver O Padua Neves Mandou assim Um tema muito bom Parabéns meu amigo Sucesso Padua Neves Forte abraço A mensagem do Rumin A mensagem do Rumin A mensagem do Rumin A mensagem do Rumin A mensagem dele Parabéns pelo programa E pelo importante tema Este testemunho é forte Deixa eu ver Traz aí Valdir Deixa eu ver Traz bem o teu celular Para me ler aqui Deixa eu ver aqui Porque não apareceu No nosso aqui não Não atualizou não Vamos ver aqui Nas redes aqui né Ah está aqui Tem gente que mais Aqui no Valdir Deixa eu ver Rubens Duarte Romulo Paz Romulo Paz Está aqui o Rumin Parabéns pelo programa Pelo importante tema Este testemunho é forte É fundamental Para compreendermos As complexas doenças da alma Forte né É porque Não sei se você sabe O caso da mãe dele A professora A professora Também tinha problemas Não Com depressão Infelizmente Ela faleceu na pandemia Foi Não Não Pedro Alves Está de Cuiabá Mandando um alô Aí Valdir Direto de Cuiabá Mato Grosso Mato Grosso Assistindo o VB Cat Valeu Vamos voltar aqui Para o Mandar um alô Também né Fala logo Da camisa Aqui né Valdir É uma campanha social Você que está interessado Em comprar Vem aqui no VB Cat Fala aqui com o Valdir Que o Valdir Pega aqui e vende Para você Uma boa No Pix De todo jeito De compromisso Para mim É Essa aqui está Compromissada Peça outra Viu Vamos agora Aqui Deixa eu ver Rapaz Cadê Aqui os canais Valdir Tem gente se embanando Aqui É Que celular Demais As telas Chegando aqui A mensagem Aqui do Youtube Bora lá Vamos lá Vamos lá Mandar um alô Aqui para Josiane Amare Amorelli O Alisson Davi Muito legal A história De superação O Alisson Davi Gente boa Graziele Monteiro Joana Rosa Mandou aqui Que Deus te abençoe E ilumine seus passos Amém Obrigada Luciana Hernandes Que Deus abençoe Todos os seus passos Guarde você E Todo e qualquer mal Te abençoe Abundantemente Cuide de sua família Que o amor de Cristo Alcance Sua vida E que você Possa ser Preenchido Só que dá Coisa boa Gente não manda rei Para mim Não se manda também Pelo amor que vem O trono de Deus Que Deus te abençoe E você e sua família Que fique Um abraço enorme Luciana Hernani Manuel Neri Muito bom Aline Rodrigues Está mandando aqui Um alô Não tem como Não se emocionar Mandaram aqui Dizendo que estão emocionados Com as suas palavras Gente pode mandar aí O alô Que a gente manda aqui Para todo mundo aqui No YouTube Meu Neri é meu dentista É Revolver esse dente Maravilhoso As pessoas Elas se identificam muito Carlinha Estão se identificando Bastante Com esse seu relato Porque é importante Você falar sobre isso Eu confesso para você No começo É um tema Que desde o começo Eu achei muito interessante Porque é um ponto de vista De quem vem do lado de lá Que não é fácil Passar por esse problema E está Tentando buscar Eu sei do esforço Que você está fazendo aqui Para não chorar Para se segurar Quando você toca Falar sobre a sua filha E tudo mais Mas eu quero falar Sobre a questão De futuro O que é que você imagina Depois de ter passado Por tudo isso Ana Carla Daqui Para frente Eu voltei a estudar Porque eu fazia farmácia Tinha trancado Voltei a estudar Voltei a sonhar Que é importante Ainda não voltei A trabalhar na farmácia Da minha mãe Porque Não estou com muito acesso A medicações Por um mês Trauma Mas assim Eu quero viver Uns 80 anos Eu sei que vão ter Dias difíceis Vão ter dias bons Mas a vida não é linear E quando a gente entende isso Que tudo acontece Com propósito Com a permissão Ou com a vontade de Deus Eu acho que muita coisa muda E minha cabeça hoje é Quero me cuidar Para poder cuidar Da minha filha Da minha mãe Minha mãe está envelhecendo Meu pai Tenho três sobrinhos Que isso é a minha vida Também Para falar Que eu quero chorar Quero mandar um beijo Para eles Porque eles estão me assistindo Beijo Samuel Liz Ana Cecília Tá mocinha Já viu ela? A maior dona Flávia Tudo grandão Tudo moçom Ela toca sanfona Ela toca sanfona Ah é sanfoneira? O Flávio Oxi Ela toca Se você ver Meu amigo Maravilhoso Então assim É só a gente observar Existe muito motivo Assim Para lutar Mandaram aqui É uma guerreira Uma história de superação Que serve para todos Obrigada Mandaram também aqui Amiga Que Deus te abençoe Te proteja Estamos com você Obrigada Então assim Eu descobri Quando isso aconteceu Que muitas pessoas Gostam de mim De verdade Quando eu acordei Que eu vi O grupo de oração Cada pessoa Na sua religião Eles tinham um horário Para rezar Orar No axé E tipo assim Tudo foi válido Porque Deus É só um Eu digo assim Cristo É a cabeça Não é só um dos membros E assim É tudo em prol De Uma só adoração De um Só Deus Um só propósito Um só propósito E assim Às vezes a gente Se pergunta assim Por que? Por que Deus me permite Passar por certas coisas? Eu mereço isso? Puxei por aqui Eu mereço isso Eu sou uma pessoa Tão assim E não tem explicação Sabe? Eu me questionava muito Mas quando a gente Abre mão De entender os porquês A vida da gente Melhora muita coisa Tipo assim Só vai Se você fosse comparar Sua vida De antes E de agora O que foi que mudou o mundo? Ah Minha cabeça Cabeça mudou Não me esqueci Com muita coisa não Antigamente Eu ficava logo Doida, nervosa Aí tem um momento Que eu quero Surtar E eu respiro Minha psicóloga Mirlena 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 Belchior Minha psicóloga Maravilhosa Eu comecei com ela hoje Mirlena Olha naquela Cuidado Com o que tu vai falar Assim Porque ela não quer Que a gente se expõe Né? Porque Enfim Realmente Quando também Eu coloquei esse tema Eu tenho muitos amigos Psicólogos Aí falam assim Marco Pelo amor de Deus Eu não pergunto Calma gente Calma É só uma conversa Não vou fazer Um atendimento Não Ai Deus E aí assim É Tô Quase Eu tô Cara Me bater cabeça Com alguma coisa Mirlena Tá aí Me ajuda Eu não pego mais Meu celular e vou Porque antigamente Eu ia pra redes sociais Olha gente Isso 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 Porra nenhuma Ninguém tá nem aí Pra você Rede social Meu amor Você não tem Seus amigos São aqueles que Muitas vezes você passa Dias sem falar Né? Mas na hora que você Precisa Que eu tenho um amigo O nome dele é Leonardo Leonardo Oliveira Leonardo Scioli Que ele é assim Eu digo assim Amigo Tu só tem amiga doida Fulano de estar com depressão Vamos se juntar Vamos fazer isso Ana Carla Tentou se matar Oh meu Deus Ele move céus e terras Porque assim De dez amigos Vou falar aqui por alto Acho que nove Tem problemas Psicológicos Então assim É uma coisa muito Recorrente Então assim Eu muitas vezes No meio da minha dor Tô ali no meio De uma crise Eu esqueço Porque a minha amiga Tá pior que eu Um exemplo Aí eu vou lá E digo amiga Limpando as lágrimas Amiga não chora Olha vai ficar tudo bem Que ele tá olhando Pois é gente Vai ficar tudo bem Vamos botar aqui De novo aqui Ó gente Pessoal que gosta De interagir Né? Pessoal Muita gente Ó gente Que vocês estão aí No YouTube Por favor Segue o canal Não esquece Manda só mensagem Não Segue o canal Também Que é pra dar Uma forcinha pra gente Lembrando que mais tarde É A gente vai ter os recortes Lá no Instagram Se você não conhece O Instagram do VBcast Vai lá VBcast Campo Maior Que vai tá lá na cala Nos melhores momentos Aqui do nosso É Vem aqui Deixa eu ver A Arael Tá mandando aqui Um beijo E desejando Todo sucesso Do mundo Obrigada Quem mandou aqui Foi o Manuel Nery Meu dentista Maravilhoso Tá vendo aí Como você tem Um ciclo de pessoas De amizade De pessoas que se preocupam Com você Que pelo que a gente Começou a conversar No início Era uma coisa Que você não Tinha Mas não percebia Não percebia Porque Porque pra mim Na minha cabeça Eu filtrava muito mais As críticas Do que os elogios Podiam 10 amigos Me dizer na carta É maravilhoso É isso É aquilo Mas se uma pessoa Disse assim Ah Fala alguma coisa Que me desagradasse Eu iria Descartar os 10 elogios Mas ia filtrar Só aquele comentário Negativo Muitas vezes a gente Faz isso na vida da gente Além dos grupos De orações Que foram montadas Pra Orar por você Hoje atualmente Você também atua Além das igrejas Palestras Em escolas Ou em outros locais Pra fazer Tem um convite Pra autos Inclusive Falta só definir a data Mas eu tenho muito feito Grupo de orações De propósito No whatsapp Pessoas lá de São Paulo Não sei de onde Porque as vezes Eu vou evangelizar Mais no meu tiktok Porque eu tava Sem rede social Eu precisei realmente Ficar um tempo Afastada das redes Quando a gente começou A conversar Eu te falei isso Era mais pra mim Restabelecer A minha saúde mental E eu como eu tenho Muitos seguidores Em um dos meus instagrams Que eu tenho um pessoal Que é mais pros meus amigos E o outro que é aberto Que eu quero mais Pra esse início De evangelizar De falar mesmo Sabe Eu tenho Eu até propus Pro Ayrton Senna Meu vereador Que como ele é jovem E tal Ele começou Um projeto No SAAI Que ele era diretor Com a psicóloga Paloma Só que era interno E aí Como isso aconteceu Já conheci ele Há bastante tempo A gente tá com um projeto De expandir E ver como é que a gente vai fazer Pra poder ajudar De Transformar em política pública É Que é importante Pra que seja mais pessoas Um projeto Pra Conscientizar as pessoas Pra Porque muita gente Me pergunta na casa Como é que eu faço Uma consulta Como é que eu faço isso Como é que eu faço aquilo Muita gente não tem Informação Informação Então eu acho que Isso é muito importante É Realmente de fato A informação é fundamental E quando ela Você tem um serviço acessível Você pode salvar Aí dezenas de vidas Às vezes Um vídeo assim Que passa Tô muito mal Digo por mim Tô num dia horrível Tô aqui Coisa Nas minhas redes sociais Aparece um vídeo Um corte de alguém Falando coisas Que exatamente Que eu estou vivendo Sabe Informações Sobre o problema Ou sobre o que eu posso fazer Isso já muda A chavinha Sabe Vira uma chavinha Eu só tô começando Ter a noção do problema Porque quando a gente Começou a divulgar O post Da sua participação E as pessoas Ficaram curiosas Sobre a temática A gente recebe muito Mensagem Feedback Feedback E as pessoas Não, posso não Divulgar não Mas aí Hoje me chamou a atenção Uma mensagem Que eu recebi Que a pessoa me mandou Fiz lá Após tardes Lá Acho que eu fui fazendo Chamada Para as pessoas assistirem Aí a pessoa Nossa Que tema legal Aí quando começou A mandou um texto A usão Relatando a história Falando Que Recebo muito Que Tem todos os vezes Na segunda Quase teve esse Ficou dias na UTI E a de campo maior E eu recebo outras mensagens Ó, eu também passo Pela mesma situação Tô fazendo terapia E tal E eu comecei a ter uma noção De que um momento Como esse aqui Ele é importante Porque é um momento De levar informação Para as pessoas Sim E dizer para elas Que elas não estão sozinhas Não estão sozinhas Que é a coisa mais importante Que elas precisam entender Porque como a Carlinha Colocou aqui No começo Ela achava Que estava Só Mas na verdade No momento que ela mais precisou Ela percebeu Que existiam Pessoas em volta dela Filha, família Os amigos Na igreja Pessoas que Fizeram de tudo Para trazer ela Do lado de lá Para cá Voltei, gente Mas é isso, Marcos E Quero salientar, né Porque como esse ano De eleição Eu tô aproveitando Para falar Deixar essa pauta Você que tá aí Que é candidato Não sei Coloquem essa pauta, gente De saúde mental Façam projetos Coloquem pra frente Porque já iniciou Numa gestão passada Coloquem pra frente Porque muitas pessoas Não têm acessibilidade financeira Pra pagar a terapia Toda semana Sem reais Uma medicação As pessoas nem entendem Sabe Então Coloquem isso Porque muitas vezes A mãe e o pai É com a mente mais Retrógrima Não entende Ah, recapienal Ótimo Isso aí é falta do que fazer É falta de Deus É por causa de macho Pelo amor de Deus Não façam isso Com os filhos de vocês Com os netos Com os subins Por favor Que não é isso Na verdade, né Não É muito mais além Mulher de fé Que testemunho Tô tremendo Tá vendo aí as pessoas É tremendo, né Hoje eu falo com alegria Mas eu já desço Testemunho chorando muito Porque hoje eu vejo O que Deus é capaz de fazer Quando alguém me passar Tá com uma situação Muito difícil Eu digo assim Eu digo assim Em nome de Jesus Pelo Deus que me tirou Daquela UTI Isso aí vai passar Se eu passei por aquilo Meu amigo Então o resto Pode botar nos peitos Porque eu Tendo Deus A gente tendo fé em Deus Tudo dá certo É verdade As pessoas Primeiro as pessoas Tem que ter fé A fé Ela é É algo que tá Acima da ciência Acima da compreensão Só quem passa Por uma situação dessa Sabe dar valor Quão importante a fé É É isso que eu falo Para as pessoas E a gente tá quase chegando Aqui no nosso horário Mas antes de chegar Nós temos que mandar Aqui um alô Né Valdir Para os patrocinadores É Água cristalina A melhor água do Piauí Tamo aqui tomando ela aqui Alô Seu Gilberto Aquele abraço Atacadão do Piso Nosso amigo Cárcio Preço baixo É Agora na avenida Beneval Lobão Fabinho da Laranja Infonet Banda larga Internet de qualidade É Galeria Oito Meia Lá tem de tudo O que você imagina Um abraço Para o nosso amigo Queridinho E Nossa querida Valkyria Ivo Construções Tudo para a sua construção Paredão da construção Material Aureia Chiquinho Nosso amigo Chiquinho E Maria Rosa Marinho lá Lembrando que nosso amigo Marinho Está vendendo bicicleta Passei lá Viu Valdir Tem bicicleta na promoção Se você for pedalar Se não for pedalar Não vale não Limpa a fossa O Galeguinho Aquele abraço Doutor Gilberto Nossa advogada E baterista Como é o nome da mulher Certinho que eu esqueci Dona Socorro Alô Dona Socorro Não vou falar mais No nome do Doca não Vou falar no seu nome agora Eu quero experimentar essa sopa Estou curiosa Vou pegar a sopa do Valdir A Carlinha está curiosa Aqui sobre a sopa Viu Dona Socorro Um forte abraço Você que é a nossa Telespectadora Que não pede o VB Cat Tem que mandar um alôzinho Para a senhora também Deixar o Doca hoje de lado E um alô também Para o nosso amigo Léo Mário Da Life Jeans Olha gente Na próxima semana Vamos estar falando De um tema também Muito bacana Trazendo aqui Mais uma mulher O pessoal já está Pertinho Só leva a mulher agora Não sei o que Eu digo não Porque as mulheres Estão tomando de conta Da cidade Não posso fazer nada A gente vai falar Sobre a trajetória Das Mulheres Advogadas De Campo Maior Vamos estar trazendo aqui A advogada Letícia Paixão Ela que faz muito Conteúdo interessante Nas redes sociais Maravilhosa Conheço a Letícia Conhece né Ela vai estar conosco Aqui na próxima semana Você já pode aí Já estar seguindo Nosso canal Ligar o sininho Das notificações Para acompanhar Lembrando que em breve Vai ter uma surpresa No episódio 100 Nós estamos preparando O nosso centésimo episódio 100 episódios Lembrando também Que o que a Carlinha Falou aqui Fica gravado no Youtube Se a galera quiser assistir depois Pode continuar assistindo Vai ficar gravado lá Como conteúdo salvo Que é importante Ter esse relato lá Salvo no nosso banco de dados E a gente para chegar Na nossa final Eu queria que a Carlinha Pudesse abrir o coração Falar para a galera Que está assistindo a gente Mandar aquele alô Para todo mundo Com você Carlinha Então gente Eu quero agradecer Eu acho que eu não tive Essa oportunidade né Porque eu ainda estou Me reestruturando Estou sendo inserida Novamente na sociedade Tem dias que eu não quero Ver ninguém Não quero falar com ninguém Mas eu me senti Muito amada Muito acolhida Dizer que Principalmente Eu não quero chorar Tem a vontade Sempre existe É só você olhar ao redor O motivo Para você continuar Uma pessoa que precisa de você E cuida a saúde mental de vocês Tenham responsabilidade afetiva Façam terapia Eu digo para todo mundo Gente façam terapia Por favor E no mais A vida é isso A vida não é linear Ela é feita de altos e baixos Vão ter dias ruins Vão ter dias maravilhosos Mas é isso A vida Se fosse só bom 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 Todo dia não tinha graça É a mesma coisa Todo dia comer lasanha Lasanha é bom Eu amo lasanha Muito bom Mas comer lasanha Todo dia abusa Não abusa não Abusa Então assim Faz parte São processos Não queiram pular processos Não queiram soluções Rápidas e momentâneas Por mais que esteja doendo hoje Amanhã pode não estar Vai passar Se você estiver passando por uma situação difícil Creia que existe um Deus maior que tudo Que só Ele pode tirar Resgatar Restaurar E fazer tudo novo Deus me fez uma nova criatura E está fazendo Estou sendo construída aos pouquinhos Queria agradecer a oportunidade E dizer que eu deixo o meu Instagram aqui No perfil do Instagram do Webcast tem Precisar de ajuda De uma informação De conversar Eu estou aqui Deus me deixou aqui com esse propósito E eu tenho que tomar nos peitos Ana Carla Toma É tua responsabilidade agora E é isso Queria agradecer A gente fica grato Por sua presença Carlinha Muito obrigado De nada Até Feliz E até na próxima terça-feira gente Com mais Webcast Tchau Valeu Tchau 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 Tchau